Ao meu redor eu percebo que o fim já começou Ofecias estão a se cumprir A ciência percebeu que o tempo está cessando E os sinais já estão a se cumprir É terremoto em um lugar, a fome, a dor a assolar E o evangelho, cristãos a pregar E o que você fez até aqui que ainda não pediu perdão Vá até Jesus e lhe peça salvação Pois o tempo não espera e a meia-noite está chegando Já ouço o grito do clamor a ecoar Todos os sinais já estão a se cumprir E o que você fez até aqui que ainda não pediu perdão O noivo não se atrasou Ele está te esperando Não perca tempo A porta ainda aberta está Aberta está O verbo transformado em carne Deixou sua glória e poder Pra nos dar vida eterna outra vez Com sua morte lá na cruz Nos contudo viu o pecado Nos contudo viu o pecado Ressuscitou Subiu ao céu e prometeu voltar É terremoto em um lugar A fome, a dor a assolar E o evangelho, cristãos a pregar E o que você fez até aqui que ainda não pediu perdão Vá até Jesus e lhe peça salvação Pois o tempo não espera e a meia-noite está chegando Já ouço o grito do clamor a ecoar Todos os sinais já estão a se cumprir E o que você fez até aqui que ainda não pediu perdão O noivo não se atrasou Ele está te esperando Não perca tempo A porta ainda aberta está Todos os sinais já estão a se cumprir E o que você fez até aqui que ainda não pediu perdão A porta ainda está aberta Jesus está te esperando Não perca tempo Ele logo a fechará Pra nos buscar Nos buscar Vem nos levar ao lar Ao lar que prometeu Vem nos buscar O lar que prometeu Obrigado.